A cena preta, pra mim, é aquela pessoa que se transforma no dia a dia, na guerrilha, pelo fato do preconceito que existe, do racismo que existe contra nós. E que mesmo em cima disso aí, em vez de a gente se abater, não, a gente se levanta e luta, né? O Pedro Rast é um cara que teve que se adequar e sempre entrar em mutação, pelo fato de ser preto, pobre, favelado e pai adolescente. Então, ou eu estudava ou eu entro na marginalização. Nunca curti estudar, mas eu tive o poder da criatividade, da transformação, que através da arte me fez ser o que eu sou hoje. Um multiplicador de ideias, um conhecedor que passa por várias áreas, por vários estágios. E a maturidade junto disso favoreceu o meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, e mostrando ativo e ativista com a minha negritude. A minha trajetória, ela começa bem cedo, né? Aos 18 anos, quando eu fui pai. Então, eu percebi a necessidade de ter que trabalhar para dar sustento a minhas filhas. Então, através disso aí, eu comecei com artesanato, vendendo arte pela rua, em eventos culturais. E nisso, fui me envolvendo cada vez mais com essa galera da cultura, interagindo com os músicos e participando de eventos, entre outros. E aí, nessa questão do empreendimento, fui me capacitando, fazendo cursos de teatros. Fiz peças como ator, algumas vezes. Mas fui me percebendo que, não como ator, mas da parte técnica, que era o que mais me encantava, né? Que é a dificuldade para que toda aquela cena com o TCP feita tenha uma galera. Então, isso que me chamava mais atenção. E, através daí, eu fui entrando na questão do audiovisual, descobrindo, tendo essa possibilidade de entrar nesse guincho também. Porque o audiovisual necessita desse processo da arte junto. Aliás, é tudo junto, né? E dentro desse processo, eu estou fazendo parte de um coletivo chamado Zanema, que é só de pretos, que tentam se organizar como negros, favorecendo essa questão do audiovisual do preto, voltado para o preto, com a ligagem para o preto. Que está tendo essa necessidade, temos que nos mostrar. Não podemos só sempre ser oprimidos, a gente também tem que chegar e atacar também, de certa forma. Mas com a nossa arte, com a nossa garra, né? Com a nossa melanina chegando na frente. Que a nossa ideia é justamente isso, fazer o resgate desses jovens de periferia, que talvez não tenha conhecimento nem do que seja o audiovisual, né? E passar para eles, de alguma forma, um pouco desse conhecimento. E hoje, eu, dentro desse processo, como eu falei, né? Da minha trajetória, do Pedro, sempre na dificuldade se resgata. No processo de pandemia, eu junto com uma parceira Fafada antes, desenvolvendo um trabalho que foi comida delivery. Mas uma coisa diferenciada, né? Que é o acaracheira, que é um bolinho de macaxeira com todos os ingredientes do acarajé. E também, assim, também o resgate do afro, né? Da comida afro descendente que os nossos ancestrais trouxeram para cá. De uma forma diferenciada e mais artesanal. A nossa dificuldade no dia a dia sempre é o preconceito, né? Você sai na rua, já te olha um atravessado. E nem por isso que você tem que se abalar, tem que ir a criar força e vai, vai, vai. E dentro desse processo, com o audiovisual, que a gente percebe que, geralmente, é uma classe bem elitista, assim, eu tive um pouco de rebate, sim, para entrar. Mas, pelo processo de tanto tempo estar envolvido com a galera dos eventos, do audiovisual, que percebiam o meu trabalho, e aí foram me dando essa oportunidade. Teve um período muito interessante na minha vida, também, e foi nesse processo de multiplicador da arte, né? Tipo, trabalhar com crianças, né? Na comunidade do Baixo São José, foi um período que trabalhei com arte e educação. E nessa época, me inspirava muito ver, poder repassar um pouco da minha sabedoria para aquelas crianças. O contexto racial, e também da multiplicação de ideias, de estar transformando outras pessoas também, repassando, né? Porque conhecimento não é só para ficar para ti, é para se repassar. Ah, pô, minha experiência é a minha mãe. Preta, de periferia, sozinha, me criou nas melhores escolas, nos melhores lugares que ela pôde, justamente para não estar sofrido dela, não estar sofrendo essas opressões, saca? E mesmo assim, eu sofri. Então, ela é a minha inspiração total, saca? E essa gana dessa batalha, saca? Ela sempre mostrou que, por ser preto e pobre, tu tá bem vestido, tu tem que estar bem isso, tu tem que estar bem aquilo. Tanto é que a gente tinha um chão quando comecei a ter cabelo de dread. Porque ela queria que eu fosse padrãozinho, não, não. Até eu sofri um preconceito, ter sido espancado por polícia. Aí ela disse, p***, meu filho, é mais do que isso. Tu vai ter teus dreads, tu vai usar a roupa que tu quiser. Então, foi aí que a gente criou a identidade afro junto, na verdade. E mostrar que a gente não tem que ser o que a sociedade quer. A gente tem que ser o que nós somos mesmo, com a nossa batalha, com a nossa gana, saca? E é ela que é a minha inspiração. Essa questão do trabalhar, do dia a dia, de mostrar para os outros que não se abale, se tu não tá conseguindo dinheiro agora, nesse determinado momento, tu faz uma outra coisa que tu vai conseguir ali, e vai juntando uma coisa com a outra, e vai até tu achar o teu caminho. E a vida é assim, sabe? E é muito difícil para a gente que vem da periferia, sem ter acesso às coisas, né? Sempre limitado a tudo, ao alimento, à educação. E minha mãe sempre fez a educação. Então, dentro desse processo, é isso que é o ser na preta para mim. É aquele preto que diminui aquela dificuldade. Vai daquela diminuição e cria força para batalhar e vencer na vida. Porque, senão, é muito neguinho para drogas, para marginalidade, para roubar. É muito mais fácil do que você batalhar o que é seu, né? Então, ser preto é um dia após o outro. Isso para mim é ser Sena Preta. Isso é o resgate de todo um processo de escravizazismo que nós tivermos e ser atuante e não se abaixar e nem se omitir a isso, sabe? Através desse programa, né? O Sena Preta, que tem um engajamento muito bacana de valorização do negro, de se impor, de ser original, de ter a valorização da sua etnia, né? Como classe. E a gente tem a visibilização de que o preto é igual a qualquer outro. A gente tem direitos também. A gente pode vencer também. Não se diminua porque o engajamento olha atravessado ou porque diz que você não pode. Você pode sim, você pode muito mais. Isso é que é Sena Preta. Isso é que é ser negro no dia a dia, uma luta após o outro. E aí E aí E aí